Música Noturno está de volta com a performance de Kenny Brown no Festival Estação New Orleans Nova Lima. Kenny Brown começou a tocar baixo na igreja aos 8 anos de idade. Guitarrista e cantor com influências do jazz, do blues e do soul, que ele é um típico exemplo da miscelânea de referências culturais da cidade do jazz e do blues. Já tocou com artistas de peso, como os Neville Brothers, Gloria Gaynor, Paul Jones, além de ter participado de Jan Sessions, com o Slash, guitarrista do Guns N' Roses, e Steve Ray Vaughan. Música 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 será muito bom para esta cidade. Música 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 Kenny Brown nasceu em New Orleans. Música 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 Música